O alvo identificado através de suas atividades nas redes sociais mora em Belém e foi encontrado com materiais pornográficos com imagens de crianças e adolescentes. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal entrou no imóvel onde morava o suspeito. Com ele, os policiais apreenderam um computador e um celular. A Polícia Federal chegou até o suspeito monitorando suas atividades nas redes sociais, onde ele se apresentava como Mr. Deasy, um personagem de cartoon infantil no Reino Unido. O celular, segundo a PF, será submetido a exames periciais para extração do seu conteúdo. A polícia quer saber como o suspeito tinha acesso a essas imagens e quem mais estava em contato com ele. De acordo com a Polícia Federal, a operação foi deflagrada em busca de más provas, além das já conseguidas em um inquérito policial que investiga uma organização criminosa. Foi justamente investigando outras pessoas que a polícia chegou até esse suspeito. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito responderá pelo crime de armazenamento de pornografia infanto-juvenil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão e multa. Personagem de cartoon britânico, Mr. Deasy é um bonequinho divertido, que se envolve em uma série de aventuras. O nome utilizado pelo suspeito é um código, prática comum, utilizada para dificultar a atuação da polícia e até mesmo para atrair vítimas que acreditam estar conversando com fãs de desenho animado, por exemplo.